Abre os rios, portais, para que entre o Rei da Glória Abram os corações para Jesus Cristo reentrar Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade Rendam-se os corações ao que no alto trono está Porque lá é que virá toda a terra Agora, toda a criação proclama a glória de Deus O que é que virá toda a terra Agora, toda a criação proclama a glória de Deus Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória Abram os corações para Jesus Cristo reentrar Perdam-se nossas mãos ao Deus de toda a eternidade Rendam-se os corações ao que no alto trono está O que é que virá toda a terra Agora, toda a criação proclama a glória de Deus O que é que virá toda a terra Agora, toda a criação proclama a glória de Deus Eu é o reino Tua é a glória de Deus Eu é o reino Tua é a glória para sempre, sempre Eu é o reino Tua é a glória de Deus O que é que virá toda a terra O adora toda a criação proclama a glória de Deus O que é que virá toda a terra O adora toda a criação proclama a glória de Deus Eu é o reino Tua é a glória para sempre, sempre Eu é o reino Tua é a glória para sempre, sempre E no qual é a glória para sempre, sempre.